Se você é um artista iniciante na aerografia e está com dificuldades para criar e cortar os seus extensos para melhorar a qualidade dos seus desenhos, o primeiro passo é pensar como um empresário ao invés de pensar como um artista amador. Você deve usar todos os recursos disponíveis para tornar o seu processo simples e prático. Somente assim vai conseguir conquistar o respeito e também o reconhecimento dos seus desenhos por outras pessoas. Para isso você deve conhecer os principais softwares que você deve ter e usar para conseguir criar seus extensos para a aerografia facilmente. É importante você conhecer e usar esses softwares por dois motivos. Antes de nos aprofundarmos nesses dois motivos, é muito importante que você se inscreva e se junte à nossa comunidade e venha aprender aerografia usando as melhores técnicas. Ao se inscrever aqui no canal, você vai ser notificado sempre quando for liberado novos conteúdos, onde vou te mostrar técnicas avançadas para usar o aerógrafo e fazer seus desenhos e pinturas em carros, motos, capacetes e muito mais passo a passo. Autonomia para ajustar o extensos Se você já usou o extensos para fazer seus desenhos com o aerógrafo, sabe que alguns modelos não são fáceis de usar para alguns trabalhos. Parece que não foram criados para aquele projeto. É muito comum alguns extensos que você compra na internet não se encaixar de acordo com o que você imagina para fazer seus desenhos em algumas superfícies, seja de motos, carros, camisetas ou até mesmo em capacetes. Esse é um problema muito comum de quem não sabe criar e cortar seus extensos e acaba ficando limitado com as opções disponíveis. E conhecendo os softwares que vou te apresentar, vai conseguir mudar essa situação porque vai conseguir ajustar seus extensos conforme sua necessidade, podendo melhorar e acelerar suas pinturas no dia a dia. Facilidade para cortar Se você já tentou cortar um extenso em uma folha sulfite, sabe o quão difícil é esse procedimento. E o grande problema desse processo é a falta de planejamento. Dentro do meu curso Mask Free, temos um módulo exclusivo focado na prática em cortar os extensos manualmente. Todos os alunos aprendem a importância desse processo. E quando dominam o uso dos softwares a seguir, sabem como criar e cortar seus extensos de forma manual três vezes mais rápido, sem precisar de equipamentos como máquina laser ou plotter de recorte. Poupando tempo e dinheiro para você fazer o que mais importa, que é pintar. Quais softwares são ideais para criar meus extensos? Se você deseja melhorar o acabamento dos seus desenhos e se tornar um artista respeitado, realizando desenhos com qualidade profissional, vou te mostrar cinco softwares que você pode e deve usar para criar qualquer extensos para fazer seus desenhos na aerografia, mesmo que não tenha uma plotter de recorte ou uma máquina laser. A maioria dos extensos que uso aqui no canal, todos foram feitos usando esses softwares para facilitar na criação e mostrando onde e como cortar. Vamos conhecer agora os cinco softwares que você pode usar para criar seus extensos para aerografia. CorelDRAW. Por trabalhar usando o CorelDRAW por mais de três anos, em uma empresa de estamparia realizando design de etiquetas para calça jeans e fotolitos para telas de estampas de camiseta, digo que esse é o software que é o mais simples e prático de usar. Com diversos recursos que pode ser explorado para diversos segmentos como branding e marketing, sinalização e impressão em grandes formatos, confecção, varejo e comércio eletrônico, plantas baixas, mapas e esquemas, ilustração e belas artes. Como você pode ver, o CorelDRAW é muito flexível e fundamental para a criação de artes para diversos segmentos. E uma das tecnologias que amo usar para criar e desenvolver meus extensos se chama PowerTrace. O poder do PowerTrace. Aproveite resultados excepcionais na conversão de bitmap em vetor com o impressionante PowerTrace assistido por inteligência artificial. Beneficie-se das opções avançadas de otimização de imagem que ajudam a melhorar a qualidade do bitmap à medida que você o converte. Com esse recurso, você vai conseguir criar e desenvolver seus extensos três vezes mais rápido usando a tecnologia do PowerTrace. Quanto custa essa ferramenta? Uma das desvantagens que pode impedir de muitas pessoas usarem essa ferramenta é o seu valor, mas que vale cada centavo se você tiver condições de investir. Só a tecnologia do PowerTrace você consegue resultados incríveis no desenvolvimento dos seus extensos, conseguindo fazer qualquer desenho com muito mais facilidade. Atualmente o valor de investimento do CorelDRAW Graphics Suite está em R$ 2.899,00, ou pagamentos anuais no valor de R$ 1.450,00. Porém, não se preocupe se você não pode investir um valor como esse agora. E a nossa lista ainda não acabou e tem uma novidade para te apresentar totalmente gratuita, Illustrator. O Illustrator é um dos softwares da Adobe que nunca me aventurei muito. Talvez seja por usar muito o CorelDRAW por anos, sempre me sentia bloqueado quando via suas ferramentas. Porém, esse, sem dúvida, é um dos programas mais usados no mundo para a criação de trabalhos vetoriais. Esse software tem ferramentas incríveis para fazer diversos trabalhos. Desde imagens incríveis para web e dispositivos móveis, até logotipos, ícones e ilustrações de livros, embalagens de produtos e outdoors. E agora você pode aproveitar a liberdade e a flexibilidade do Illustrator tanto no desktop como no iPad. Mais longe e mais rápido com a Adobe Sensei. Crie com mais inteligência através de recursos viabilizados pela inteligência artificial do Adobe Sensei. Extraia automaticamente cores de uma foto e adicione ao seu design. Trace automaticamente um desenho feito à mão e transforme em um gráfico vetorial e muito mais. Use esse recurso incrível para transformar seus desenhos em extensos com muito mais agilidade e simplicidade. Sem dúvida, é um poderoso recurso que o Illustrator tem disponível para você usar e explorar. Quanto custa essa ferramenta? Diferente do CorelDRAW, que tem duas formas de assinatura, uma vitalícia e outra anual, a empresa Adobe tem uma precificação diferente, o que torna mais acessível para muitas pessoas que precisam usar softwares vetoriais de extrema qualidade. Os valores variam para cada segmento, mas o preço mais comum praticado é de R$ 90,00 por mês, podendo ser cancelado a qualquer momento. Esse valor te dá o direito de usar tanto no desktop como no iPad por meio da Creative Cloud. Affinity Designer Atualmente estou trabalhando muito com Affinity Designer e estou surpreso com o potencial dessa ferramenta. Um dos pontos que ainda não temos disponíveis é a tecnologia similar ao PowerTrace ou Sensei, que usa da inteligência artificial para criar nossos vetores e simplificar nosso trabalho no desenvolvimento do projeto. Porém, mesmo não ter esse recurso, consigo criar meus stencils muito mais rápido do que imaginei que poderia criar. Sem dúvida, essa ferramenta está sendo uma opção muito útil de se usar no dia a dia. Um grande diferencial do Affinity para mim é que eles deixam o software sem inchaço, sem truques, apenas as ferramentas de que você precisa, implementadas como você sempre sonhou. O Affinity Designer é um cavalo de batalha profissional e despojado que fará sempre o seu trabalho. Sem contar que o Affinity foi criado para ter os melhores resultados com o hardware de computação mais recente, dinâmico, responsível e incrivelmente fluido. É um grande prazer usá-lo. Quanto custa essa ferramenta? O maior diferencial dessa ferramenta, além de ser otimizada para você ter acesso ao essencial e conseguir fazer seu trabalho profissionalmente, é o modelo de negócio incrível que criaram. Você pode ter acesso ao seu Affinity Designer por apenas 55 dólares no Windows ou Mac ou por 22 dólares no iPad, sem assinatura mensal ou anual. Gravity Designer. Se você está em busca de uma ferramenta que se adapta à sua maneira de trabalhar, o Gravity Designer Pro é um aplicativo completo de designer gráfico vetorial que funciona em todas as plataformas. Dê asas à sua criatividade com ferramentas rápidas e flexíveis, otimizadas especificamente para designers profissionais. Use o Gravity Designer e faça seus extensos com mais facilidade e simplicidade. Diferente das outras ferramentas mencionadas aqui, pode usar o Gravity Designer de duas formas, gratuito ou pago. Se pretende usar apenas para fazer seus extensos, vai conseguir usar na versão gratuita, porém com algumas limitações de ferramentas e recursos. Já se optar na versão paga, o valor de investimento é de 274 reais por ano, com o direito de usar a ferramenta pelo navegador ou no desktop. Você deve estar se perguntando, não existe uma outra opção totalmente gratuita para que eu possa usar para desenvolver meus extensos? A resposta é sim. Eu deixei exclusivamente para o final. Inkscape. A melhor e mais completa ferramenta que você pode ter recursos incríveis para criar diversos projetos e ainda pode usar para criar seus extensos para aerografia com qualidade profissional é o Inkscape. Esse software para mim está entre os melhores e não conta com versão premium e gratuita. É apenas gratuito e você pode fazer apenas doações para contribuir com o projeto. No meu curso Master Free, mostro na prática, com todos os detalhes, como você pode usar esse software para conseguir criar, seja extensos de desenhos animados, que é de uma única camada, como extensos multicamadas, usando o poder da tecnologia similar do PowerTrace ou do Adobe Sensei, que com apenas um clique pode converter uma imagem em um vetor rapidamente e realizar os ajustes necessários. Essa tecnologia é, na minha visão, a melhor comparada do CorelDRAW e permite obter resultados incríveis muito mais rapidamente. Agora você sabe por que muitos artistas conseguem criar e cortar seus extensos rapidamente, porque eles usam do poder da tecnologia para ajudar no desenvolvimento dos seus projetos. Se você está cansado de tentar fazer seus desenhos e não conseguir, é importante usar alguns desses softwares para ter melhores resultados nos seus desenhos em menor tempo. Se você quiser saber mais sobre o curso Master Free, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, onde você vai poder ter acesso a todas as informações e garantir sua vaga para fazer desenhos usando as melhores técnicas. Agora você conheceu a importância de se usar softwares para criar seus extensos para aerografia e como você pode fazer isso muito mais rápido, influenciando e impactando diretamente seus desenhos na aerografia. Escolha um dos programas mostrados aqui e veja como melhorar seus desenhos rapidamente em poucos minutos. Vai perceber que não precisa investir horas em estudos de desenho para melhorar seus trabalhos, precisando apenas saber como combinar tecnologia e arte da aerografia. Agora, se você ainda não está inscrito no canal e não quer perder os próximos vídeos, é muito importante que você se inscreva e se junte à nossa comunidade e venha aprender a aerografia usando as melhores técnicas. Ao se inscrever aqui no canal, você vai ser notificado sempre quando for liberado novos conteúdos e nas próximas aulas vou te mostrar mais técnicas avançadas de pintura para você conseguir usar o aerógrafo e fazer os seus desenhos em carros, motos, capacetes e muito mais passo a passo. Se você não quer perder essas técnicas, é só se inscrever agora clicando no botão vermelho logo abaixo do vídeo.